E agora vocês vão acompanhar uma retrospectiva dessa que foi a nossa primeira temporada de empreende que vende aqui na telinha da O Dia TV. Roda o VT! A gente está em uma cidade que não tem turismo, a gente não tem praia, e você empreende num turismo com esporte radical. Como foi que começou, como foi que despertou pra você empreender nessa área? Pra começar pra brincar aqui nas atividades de aventura aqui no Piauí, primeiro eu tive que gostar, né? Eu era o cliente, eu era quem comprava. Passou o tempo, eu comecei a me profissionalizar mais na brincadeira e dizer não, cara, isso aqui eu quero levar pra minha vida, então vamos ver como é que o trabalho acontece. Aí estudei mais um pouquinho sobre como a atividade acontece. E a criatividade, né? Transformar a ponte num ambiente turístico e num ambiente de aventura pra população aqui do Terejim. Hoje tu pode falar que tu vive do empreende desse negócio de esportes radicais? Sim, sim. A gente desenvolve uma atividade aqui, a equipe tem em torno de 10 participantes e nós desenvolvemos a atividade todos os finais de semana, tanto em Terezina como dentro do Piauí, com viagens, acampamentos, rato e paredões, cachoeiras e tudo mais. E Bob, deixa eu te perguntar, é mais adrenalina empreender ou se jogar aqui na ponte? Qual é o que dá mais medo? Qual é o que dá mais ti na barriga? O primeiro desafio de cara foi realmente sair do tradicional, que o que é o tradicional, especialmente pra família. Já falando pra galera que quando eu abri a loja eu tinha 21 anos, 20, 21 anos, então qual era o tradicional? Os pais querem que você seja engenheiro, médico, advogado, isso, isso e aquilo. Então pra você sair disso e já ir e dizer, olha, eu vou me dedicar ao esporte radical. E isso aconteceu na faculdade. Na época eu cursava Direito e cursava Administração e um professor foi quem estimulou essa ideia de vamos criar novos negócios, que foi justamente o professor Marinho. E ele foi, no oitavo período de Administração, ele perguntou, galera, vamos pensar em uma coisa em Terezina em que não tenha. Vamos pensar hoje o que é que você queria comprar hoje em Terezina e você vai pensar assim, onde é que eu vou comprar isso? E aí todo mundo deu uma ideia e eu falei, um patins profissional. E isso em 2012. E aí todo mundo disse, mas botar uma loja de patins em Terezina, tá doido, isso aí tem várias lojas de brinquedos, tem supermercado, tem inconveniência. Dar sala, esse foi o único projeto que se tornou realmente uma empresa que tá ainda caminhando pra 10 anos agora. Agricultura é vocação, né? Agricultura você nasce pra isso, né? Você nasce com um enraizado no solo. Então assim, não importa o seu tamanho, eu não faço essa distinção. Aquele que sabe da sua atividade, é uma atividade que tem altos e baixos, é uma atividade de alto risco, a gente sabe que depende de chuva, é um escritório a seu aberto. Mas quem confia, quem tem vocação, quem tem vontade, e força de vontade, e o protopiauí esse tem muito disso, ele vai ter sucesso, com certeza, porque o mundo precisa de alimento. Verdade. Muito obrigada pela sua participação e parabéns aqui pro nosso estado do Piauí. E aí, agora a gente vai mostrar pra vocês aqui algumas dessas empresas que estão participando desse super evento, dessa Feira do Empreendedor. E pra começar aqui, eu quero mostrar pra vocês uma empreendedora que trouxe a Press Kit, e ela vai contar pra gente o que a empresa dela faz, quais as experiências que proporciona. Seire Santos, me conta um pouco o que você tá achando primeiro da expectativa desses dias da Feira do Empreendedor, e o que é que de diferente a sua empresa traz pra quem tá nos assistindo já começar, inclusive, é seguir aqui embaixo no Instagram, tá, galera? Oi, Raquel! Gente, eu tô muito feliz em estar participando dessa feira. Primeiro que é uma super vitrine, um evento de grande magnitude. E a Press Kit, ela traz pro mercado uma inovação. embalagens, experiências para outras marcas, pra causar encantamento, desejo. Então, não é só uma embalagem. Eu startei, eu acho que ali, por período de 2016, 2017. Porque em 2013, quando eu, de fato, comecei a trabalhar na internet, trabalhar não, fazer vídeo pra internet, de forma espontânea, de forma como eu não queria ganhar dinheiro, só queria fazer por esporte. em 2013, que era meu YouTube, junto com os meninos, os lá de zoeira, né? Era eu, o João, o Diego Leão. Então, não tinha aquela mente prendedora, era mais por diversão. Aí, o tempo foi passando, e eu fui entendendo, fui vendo que a internet tava dando visibilidade, que dava, era, era oportunidades. E também, comecei a perceber as coisas, é, propagandas. Pessoas influentes desse meio, sendo do YouTube e do Instagram, participando de propagandas. Eu fiquei, rapaz, a galera tá ganhando dinheiro, mano. A galera tá ganhando dinheiro, porque eu queria ganhar dinheiro e fazer show. Só que eu não tinha influência total pra fazer show e tirar uma grana legal. Então, eu fazia show beneficente, contrato de algum amigo meu que me chamava pra me abrir um show de alguém. Entende? Então, eu ganhava dinheiro por aí. Por quê? Porque eu tinha saído do meu emprego, que eu trabalhava na Alma Viva, como era atendente telemática durante um ano, eu falei, cara, vou sair, vou pegar o dinheiro da Alma Viva, vou investir no que eu quero, que é equipamento pra me gravar. Eu gravando, dá visibilidade, aumenta a minha forma de me comunicar com o público, que eu vou ter a oportunidade de oferecer um bom produto. Você empreende desde criança. Quem tem a mente empreendedora, eu contei pro Ivan já isso uma vez, comecei a ganhar dinheiro fazendo vestido pra boneca de Barbie no colégio, eu vendi na hora do intervalo. Pra comprar meu lanche. Gente, olha aqui... Você tá pensando o quê? E a gente aproveita, porque aqui tá minando ideia, se você tá aí no osso, pobre, lascado, presta atenção, porque aqui tem a oportunidade pra você começar a empreender. Então, é... Tipo, e eu acho que principalmente pra vocês, que eu vejo hoje em dia muita gente reclamando, ah, não tem isso, não tem... Realmente as coisas estão muito difíceis pra todo mundo. Mas se você tiver uma mentalidade diferente, se você pensar, olha, isso aqui, eu posso fazer isso, eu posso vender, e vai dar um dinheirinho bom pra mim. Não, e hoje em dia a internet tá muito mais fácil. Na nossa época, na sua época, ela é você e só você. Não tem tia livro pra ler, não. Livro é só na época dessa... É boca a boca indo parte do colégio. Hoje, se você bota no YouTube, como fazer bolo no pote. Mesmo que eu aprendi, vai vender. Só quem realmente não tá disponível, porque tem as pessoas que estão disponíveis a fazer lá, e tem as que ficam reclamando, ah, não tem. Então, se você está disponível a fazer, arranje o meio, que eu tenho certeza que você vai arranjar. Já é uma história de desde 1889. E hoje, a cachaça, como chegou a um nível de consumo elevado no mundo inteiro, e esse nosso retorno, conseguimos movimentar a economia do município, como também divulgar o município, ter geração de renda, de emprego, e agora tá vindo forte o turismo. A cachaça também é isso. É turismo, é história. E o empreender é uma coisa que já tá assim no sangue nosso, da família. Essa parte de empreender em pequenas empresas, aqui não é uma empresa grande, ela tem muito, é um respeito no estado, no município, mas essa visão de empreender já vem de muito tempo. É importante, maravilhoso, te inspirar a empreender, invertir, é feliz que empreende. Segue mais empreende que vende pra vocês. E por aqui a gente segue com mais empreende que vende pra vocês. Segue mais empreende que vende pra vocês. Segue mais empreende que vende. Tchau, tchau. Gente, agora eu vou encerrando mais uma edição, não só desse programa, mas dessa temporada de empreende que vende. Eu queria agradecer a sua audiência, eu queria agradecer a todo mundo aqui da Odia TV, que fez parte desse projeto junto comigo, aos meus cinegrafistas, a equipe de produção, as pessoas que fazem parte da direção dessa TV. E olha, o empreende que vende vai estar dando só uma pausa, e em breve a gente vai poder voltar aqui com um programa ainda mais dinâmico, ousado, inovador, leve, com informação, com inspirações pra vocês aí que querem empreender. Continue me seguindo também nas redes sociais, e por lá eu trago também mais informações sobre empreendedorismo. Até breve. Tchau, tchau.